Música Desde quando começou a vacinação contra a Covid-19, a maioria dos brasileiros não vê a hora de chegar a sua vez na fila. Mas como fica a vida após a imunização? O que podemos e o que não podemos fazer? Música O meu pai já vacinou, ele tem 75 anos, já vacinou. O meu tio também, dois anos mais novo do que ele, já vacinou também. E eu estou muito ansioso, esperando o meu momento e espero que chegue rápido. Porque através dela a gente vence essa batalha. O que você precisa saber sobre a vacina do Covid-19? Quem nos orienta é a enfermeira do setor de biossegurança da Univale, Carolina Ferreira. Carol, quais as vacinas nós temos no mercado disponíveis e qual sua eficácia? Então, Jonathan, nós temos hoje no mercado duas vacinas disponíveis. A Coronavac e a AstraZeneca. A Coronavac, ela oferece para quem foi imunizado com ela 50% de eficácia. E a AstraZeneca, ela fornece para a pessoa 70% de eficácia. Quem já teve o Covid-19 pode ser vacinado? Quem já teve Covid-19 pode ser vacinado sim. O que precisa ser respeitado é um espaço de quatro semanas. Entre o primeiro dia de sinal e sintoma ou a apresentação do teste positivo para a Covid-19. Após o respeitar dessas quatro semanas, a pessoa pode ser imunizada sim, tranquilamente. Muitas pessoas tomam a primeira dose da vacina e não voltam. Elas estão imunizadas? Então, esse é um problema muito sério que vem acontecendo aí. A pessoa que toma a primeira dose da vacina, ela não está completamente imunizada. A imunização, ela só é conferida no organismo após duas semanas de tomada a segunda dose da vacina. Então, a pessoa precisa tomar as duas doses e aguardar aí um período de duas semanas para que o organismo confira a imunidade com relação à Covid-19. Pode-se tomar outra vacina junto com a vacina do Covid-19? Qual a recomendação? Então, não pode. A vacina da Covid-19, ela não pode ser administrada juntamente com outra vacina. É preciso se respeitar um período de 15 dias entre uma vacina e outra para que não haja uma interação desses medicamentos. E você, continue se cuidando. E, se possível, fique em casa. Até o próximo programa. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma